Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando aí pra trazer mais um vídeo de Free Fire. Hoje é dia 17 de maio, galera. A galera ainda não teve o sorteio, galera, então corre lá que ainda dá tempo pra você participar do sorteio e concorrer a 185 dimas aqui no nosso canal, beleza? Vamos entrar aqui, galera, e eu vou estar falando no decorrer do vídeo aí, o que você precisa fazer pra você estar participando, mano. Eu ainda não fiz o sorteio, ia ser o sorteio sábado, ontem, mas não deu certo de fazer por conta da minha internet, mano. Minha internet ainda tá muito ruim, então assim que ela normalizar, eu vou estar falando pra vocês, tá? Então corre lá o link pra você participar, pra ir lá no meu Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar nele, que você vai lá pra foto oficial e lá você faz tudo que tem que fazer lá, ler lá as regras pra você estar participando desse sorteio, beleza? E a data, mano, eu vou estar editando a foto lá e colocando a nova data, beleza? Então vai lá e participe, mano, é só você ir no Instagram, curtir a foto, dar like aqui nesse vídeo, compartilhar o vídeo e, é claro, mano, comentar a hashtag QueroDimas pra você estar participando, beleza? Vamos ver então o que tem de novidade aqui no nosso Free Fire, mano. Hoje, dia 17 de maio, vamos lá. Catástrofes, né, mano? Aqui a incubadora é muito da hora, muito bonita, muita gente tá pegando mesmo, porque a Garena deu aquele projeto e deu também uma pedra, né, mano? Então foi fácil demais. Hoje eu não sei se ainda vai estar valendo você pegar, mas eu acredito que não. Chegou então a caixa skins permanentes, caixas de arma, esquadrão Tokusatsu, tá, mano? São essas skins aqui e esse token, galera, ele já estava na gringa há muito tempo, mano, e agora que chegou aqui pra gente, mas pelo menos chegou, né, mano? Esse token aqui, esse token ele tá dentro da caixa, tá? Então quando você, dentro daqui da caixa, quando você compra essa caixa aqui, ó, essa caixa aqui, que é a caixa de arma esquadrão Tokusatsu, aqui embaixo tem eles aqui, ó, tá? E depois você vai poder trocar esses tokens, tá? Pelas skins das próprias armas daqui, mano, tá? Já vou tá mostrando onde que você vai trocar. Recarga ameaçadora, vai até o dia 19, ou seja, até terça-feira, se não me engano, acho que é terça, né? Vai ter a recarga aí. Você recarregando a partir de um Dima, você ganha aí um projeto catástrofe e 500 Dima você ganha essa nova mochila aqui, que eu achei, mano, esse tipo de mochila, mano, no evento de recarga, pra mim, é roubada, mano. Mas tá bom, né? Então, e usando esse token, você pode trocar na incubadora pela skin da Pantera, ou até mesmo, juntando com as pedras, você troca pelas skins lá da incubadora principais, né, mano? Myo Punk. Vamos ver aqui mais. Loja do desejo, mano, vai ainda até o dia 21, então corre lá, a partir de 9 diamantes, dropando após as partidas. Mano, tem muita gente que tá pegando isso aqui. É a chance, é 100% de chance de drop, mano, ou seja, toda partida vai dropar uma caixinha dessa aqui e você vai poder trocar, vai poder trocar, não, mano, dentro pode vir o avatar, o banner ou a mochila. Além de scanner, cartão de recompensa, recompensa é... Aquele da recompensa quando você mata alguém e tal, então tem muita coisinha caindo nessa coisa aqui. Compensa que você tá fazendo, vai até o dia 24 isso aqui, mano. Hoje ainda é dia 17, então vai até o dia 24. Até se você ganhar muito ourinho pra você tá, caso você ainda não tenha pego lá a skin do Ouro Royale, mano. Então, só jogar, mano, só jogar. Vamos ver o que mais, por enquanto, não veio nada, não veio essa música, não veio nada. E aqui, galera, quem... Vocês tem sempre que tá coletando isso aqui, mano, pra você completar isso aqui e poder pegar a skin aqui, ó, da coelha arruaceira, mano. É válida por três dias, mas já é uma skinzinha aí pra você fazer aquela moral, né? Não esquece de vir na sua caixa de e-mail também, que a Garena tá mandando isso aqui, ó. Super recompensa de login hoje, dia 17. É só você entrar ali na sua caixinha de correio aqui na parte de cima, tá? Clica ali que tem aí, ó, cinco tickets de diamante, cinco ouro royale, cinco vouchers da incubadora e cinco armas royale. Então, se você ainda não pegou a incubadora, olha a chance aí, hein? Vamos coletar tudo. E você só coletou, mano. Você vem aqui no sorte royale e vai poder tá pegando aí se você já tiver as pedras, né? Já tô com cinco. Isso aqui eu já vou guardar já pro próximo. Se bem que não vai lutar nada eu guardar pro próximo, porque eu tenho dois projetos ainda. Poderia pegar aqui uma outra skin, né, mano? Porque, ó, essa aqui foi a que eu peguei, que era três pedras e um projeto. Agora eu tenho... Agora eu posso tentar pegar a bichinha aqui, ó. Preciso de duas pedras e um projeto, né, mano? Ou quem sabe essa aqui, cinco pedras e dois projetos, mano? Essa dali é muito difícil porque eu tenho cinco vouchers. Então, vamos supor que em cada voucher eu teria que pegar uma pedra, né, mano? Pra poder conseguir pegar aquela. Mas eu vou girar já logo os cinco aqui de uma vez, mano. Porque se vier uma pedra eu já guardo pra próxima incubadora, mano. Então vamos nessa. Vamos girar lá e vamos ver o que que vem aí, né, galera? Vamos ver. Eita, nóis! Cartão. Comida de pet sempre vem, mano. Comida de pet é uma benção, né? Três projetos. E veio... Aí, ó. Um projeto. Um projeto, aliás, né? Um projeto. Três emblemas. Um cartão de aumento de experiência por sete dias. Comida de pet, é claro. E um cartão de scanner, velho. Beleza, né? Tá aí pronto com três projetos. Ainda não dá de trocar porque eu precisaria de pedra. Até mesmo pra pegar a skin aqui eu precisaria de pedra. Ó, pra pegar aqui eu preciso trocar ali. Aqui não tem como eu trocar por nada disso aqui, né, velho? Não dá de trocar não, velho. Tem que guardar. Então eu posso guardar também esses projetos pra trocar depois, né? Porque são três projetos pra você trocar pelo próximo projeto, né, mano? Essa incubadora vai valer por 22 dias, tá? Ainda falta ver o novo arma royale. Agora eu vou tentar pegar o arma royale, mano. Eu ainda não tenho essa arma. Então vamos lá. Vamos ver se ela só consigo. Comenta aí o que que você pegou com o seu ticket arma royale. Você conseguiu pegar a arma principal aqui, mano? Ou você também é tão sortudo quanto eu, assim, ó. Você só vai pegando cartão, as coisas que você já tem, menos a arma principal. Que é o, digamos, o prêmio principal. Look 110, mano. Look 110. E não consegui pegar a arma. Look 105. Vamos girar aqui. Ainda peguei mais um. Vou girar mais um, então. Opa! Opa! Haha! Trolou! É, galera. A Garena dificulta mesmo, mano. Pra quem coloca diamante, ela dificulta horrores. Ouro royale. Eu já tenho. Então não preciso pegar. Diamante royale. Também já consegui pegar. Não vou pegar. Agora vou deixar aqui. Porque o ouro, o diamante royale, mano. Daqui a quatro dias, tá trocando. E quem sabe. Vem essa nova skin lá. Topzera que tá na gringa, né, velho. Vamos aguardar pra ver. Mas comenta aí. Se você conseguiu pegar as skins principais aí. Com isso que a Garena deu, mano. Vamos conectar aqui o super evento. Super evento muito punk. Pink Squad. Aí, recompensa extra, mano. Não esquece, galera. De tá coletando aí, ó. O desafio punk squad. Também você tá coletando essas bateriazinhas. Depois você entrar aqui no super evento. Tá? Aqui, ó. Cadê? Cadê? Onde é que entra mesmo? Aqui, ó. Você vai entrar nesse evento aqui. E aqui você vai tá trocando aqui, ó. No caso, eu já peguei aqui a prancha. Eu já peguei o paraquedas, velho. Agora só me resta pegar, então, agora aqui, ó. Ou isso aqui ou isso aqui, mano. Pô, eu vacilei, velho. Tenho três. É, eu tenho que pegar aqui mesmo, né? Eu poderia pegar aqui, velho. Vou fazer o seguinte, velho. Eu vou coletar aqui. Peguei aqui bingo. Agora vai ficar faltando quatro aqui. Pra pegar esse aqui, né? Mais três aqui. E quatro aqui. E agora só amanhã. Ou quando eu completar. Por enquanto, em primeiro lugar tá a skin tóxica. De boa. Tamo ganhando aqui. Então, a gente provavelmente vai pegar ela. Ou vai pegar um brinde, né? Porque você sabe, se aqui você escolher... Aqui você escolher ali, ó. As missões punks. Complete missões. Ganhe pontos. Caso você tenha qualquer... Se a sua equipe terminar o evento com a maior pontuação punk, você ganhará. Ou vai estar ameaça, mano. Então, se essa aqui terminar em primeiro lugar, que foi a que eu escolhi, eu vou ganhar isso aqui, mano. Tá? Mas isso aqui só termina quando, né? A pessoa pensa assim... Ah, tá. Mas você veio até quanto? É o dia 24, mano. Então, ainda tem muitos dias aí pra gente estar coletando as pilhas, né? Olha só, mano. Passei muito aqui, ó. Entendeu? Então, ainda tem muitos dias pra você estar coletando essas pilhas aqui, jogando as partidas. Seis partidas por dia, mano. Pra você estar coletando aí e estar indo lá trocar, beleza? Novo modo tiro perfeito também chegou, mano. Aqui, ó. Só você entrar aqui no modo. Tá aqui, ó. Modo tiro perfeito. Como que é esse modo, mano? Eu vou entrar aqui rapidão. Não vou terminar a partida, galera. Mas só pra mostrar pra vocês como que é o modo. Então, já deixa um like aí. E pra participar do sorteio, galera. 185 dimas. Link na descrição do meu Instagram aí. Vai lá na foto oficial e comenta lá, beleza? Ó. Esse modo aqui, mano. Você começa. Toma. Toma. Pronto. Já troquei de arma. Já tô com a outra arma. E agora, velho? É só correr atrás dos caras pra matar logo eles o mais rápido possível. Foi. Não subi capa. Opa, tem outra aqui. Já foi. Falta mais. Agora eu já vou trocando de arma. Vocês viram que no começo ali aparecem as armas pra você ir trocando, certo? Foi. Ai, caraca. O cara me matou na faca, velho. E agora... E aqui, mano, aparecem as ordens das armas que vão aparecer. Então, a próxima... Ai, a próxima... Esse modo, bicho, é muito frenético. Você tem que ir rápido, mano. Não dá de fazer gravar falando, tá? Então, eu vou tentar só jogar aqui. Não dá, mano. Não dá. Eu não consigo falar... Jogar falando, não, velho. Vamos lá. Vamos tentar. Não dá. Não dá. Vou ter que tirar essa música de fundo aqui também. Que tá me atrapalhando pra caralho, velho. Agora vai. Toma. Meu Deus do céu. Ah, não. Morri. Credo, velho. Tô muito ruim, mano. É por causa da hora, velho. Essa hora aqui eu tô... Porra, o cara ainda papa a minha kill, velho. Foi. Agora é grosa. Eu... Tem uns carinha, velho, que fica ali em cima. Só papando as kills, mano. Oh. Olha o outro ali escondido ali, ó. Ei, caraca, velho. Esses caras são tristes, mano. Olha lá o outro lá em cima, lá só. Só papando o kill lá. Aí é fácil ganhar, assim. Quando você tá em primeiro, aparece uma caveira aqui, ó. Tá? Quando você entra na partida, aparece uma caveira. Mas eu não tô mais em primeiro. Por que aquele desgramado... Olha aí, ó. O outro aqui, ó. Atrás da... Ah, agora eu te mato, sua... Pela da... Pela. Toma. Toma. Eita, nóis. Tô em quarto aqui em cima. Mostra a posição que você tá. No caso, eu tô em quarto. O primeiro tá com sete kills. Não. O primeiro tá com sete alguma coisa ali. Foi. Esse modo, mano, eu acho muito bacana jogar ele, ó. Porque você... É a chance de você aprender a lidar com todas as armas, né, mano. Oh, caraca. Já tem outro aqui. Eita. Esse desgramado lá de cima só. Ah, o cara tá aqui. Tá fugindo. Caiu. Caraca, velho. Ó, eu fico aqui em cima, velho. Não mato ninguém. Os caras ficam aqui em cima e matam todo mundo. Ai, levei um capão. Esse modo é muito frenético, cara. É muito da hora jogar esse modo. Se você... E também não dá de tirar a arma da mão, mano. Então, se você... Ó, se você gosta de modo rápido... Pronto, agora eu tô em primeiro. Não, aliás, aquele lá eu acho que era o primeiro. Opa. Tá subindo. Eita, não deu nem tempo, velho. O cara já chegou. Pronto, também. Opa, tá subindo um aqui. Eu escutei ele subindo, mano. Vai subir outro? Ah, velho. Nada a ver. Tá minha dona. Ah, ela morreu. Caraca, moleque, né? Merdinha. Tá afroz, moleque. Esse modo aqui é doido. Ah, apapou meu aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eita, já tem o que tá com as granadas, já. A última é a granada, velho. A última é a granada. Já matei. O que que eu vou... Vamos ver. Agora já tô com a granada também. Esse modo é louco, velho. Agora com a granada tá difícil, hein? Ai, caraca. Tem um lá de baixo jogando granada aqui em cima. Eita, caraca. Tem um lá de baixo jogando granada aqui. Matei um lá na granada. Matei outro. Agora, filho. Agora é no porrete. Agora é só no porrete. Esse modo é muito louco, galera. Oh, oh, oh. Toma. Toma. Um porrete. Booyah. Quem ganhou o primeiro? Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu fiz o Booyah, mano. Vamos ver. Será que eu fiz o Booyah? Eu matei 26. Tô no Takap. A última que foi aqui, ó. Vamos ver se eu fiz o Booyah. E atenção. Olha o Booyah aí, galera. Não fui o Booyah. Foi isso. Fiz o Booyah. Sou o primeiro. Em segundo ficou aqui. Esse modo, mano. É muito louco. Aqui, ó. Matei 26. Tá? É... Dead. Morri 17 vezes. E fiz 12 assistências. 12 assistências, no caso, porque eu dei dano e o cara foi lá e finalizou. Fiz 6.648 de dano, mano. Eu fui o que fez mais dano? Não. É. Foi o que fiz mais dano também. Então, eu fui o primeiro mesmo. Da hora, mano, esse modo. E aí? Você já jogou esse modo? Comenta aí o que você achou desse modo. Se você acha esse modo animal. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês pegaram nos seus tickets. E também, mano, não esquece. Vai lá no meu Instagram, mano. Comenta na última foto lá. Que era o Dimas. Na foto oficial, aliás. Procura ela lá. O link tá aí na descrição, mano. E concorre aí a 185 Dimas, beleza? Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.